Eita a pegada A minha fala menos 5 de diferença Por exemplo, você que vê aqui a 40, lá na 35 É Não, que o carro sai, você se esconde nele e vai embora Vai, vai Isso, já estamos em sobradinho Dei uma paradazinha aqui pra providenciar O cartão da câmera Que acabei, no que fui tirar as imagens Do último passeio Acabei que eu precisei usar o cartão Pra outra finalidade e esqueci o cartão Em cima da mesa lá, mas já bem que eu carrego Baterias a mais, cartão a mais Aí já botei o cartão pra na chegada Lá na chácara do homem, pelo menos gravar, né Lógico Vamos lá? Bora lá É isso aí, já estamos em sobradinho, já vamos chegando Mais ali à frente a gente pega a direita E aí chega na chácara do senhor Antônio e da senhora Isabel Esse palomite já tá por aí Acho que o povo tá todo trabalhando Só quem tá nessa vida de passear pra cima e pra baixo É quem tá de férias, né Acho que o povo deve tá tudo trabalhando Mas vamos lá Lá estamos em sobradinho, ó lá Um pouquinho depois de onde tá passando aquele caminhão ali Já é a entrada Pra gente ir pra chácara Mulher vem ali atrás, zoando Abastecemos ao sair de lá, enchemos o tanque Chegamos em sobradinho Já saíram ali dois pauzinhos do combustível A mesma coisa no de Aristela Os consumos são bem semelhantes A diferença é que o dela tá com um probleminha De quando chega perto da reserva Então antes da reserva a gente já tem que tá abastecendo Pra evitar problema Vou até depois dar uma paradazinha pra olhar Trocar a bomba de combustível, enfim Tentar solucionar pra que ela possa usar até o limite Até quando esvaziar o tanque Quer nem saber Só olhar pro outro lado e já foi Aqui Antônio vem a mensagem A gente risca lá Rapaz, você acabou de mandar a mensagem Já chegou, não adiantou Como é que a Paloma vai fazer os vídeos De vocês chegando Ah, se não correu agora já era Eu acho que ela escuta Não sei se esse Paloma tá por aí não Eu acho que deve tá O povo deve tá trabalhando, rapaz Tá pensando que todo mundo tá de férias, é? Ah, é? Mãe Final de semana, né? Sexta É dia do povo tá trabalhando A chácara do Senhor Antônio A chácara do Águias de Cristo Bom dia, jovem Bom dia Chegamos na chácara do Águias de Cristo Ó pra aí, ó Senhor Antônio e senhora Isabel Ó, eles pintaram a casa Ficou bonita Laranja São danados, viu? Minha filha Eu acho que a gente vai acampar pelo lado de fora Ó, gente Não tá aparecendo que tem ninguém, não O carro não tá aí Larga de pressa Aqui tem gente ali já Larga de agonia Já vi gente ali Já vi também Então E se não tivesse, a gente ia fazer sabe o que? É Acampar aqui na frente Não, a gente ia pular o muro Que isso, minha filha Tá caçando briga Os cachorros podem tá Pode tá O cachorro pode tá Solto Ah, tá no cabeado É Os cachorros deve Ó, ó Ali botaram um pneu Bem-vindo Seja bem-vindo É Olha Esse porro Onde é que tá Seja bem-vindo, filha? Aqui na direita, ó Nesse coqueiro Na direita Dentro No coqueiro Ah Rapaz O negócio aqui é brabo, viu? Coco tem até umas horas Olha pra aí, ó Coco aqui a gente toma banho Também não vamos exagerar Quem tá sacudindo tudo ali é palomite, ó Palomite tá na área É, palome Tem o quê? Tem um leão solto aí, é? Tô dizendo que tinha um cachorro solto? Eu sabia Estou toda aqui, ó A gente tá falando Só porque é maior do que eu 3 centímetros Vai chegar a sua vez Ah, palomite é maior que tu, hein, minha filha Hã? Não, é nosso tamanho, tá vendo? O que não falta é perna Olha pra aí, ó Vai chegar a sua vez Vai chegar a sua vez Ela disse que é para o ano Que ela vai estar motorizada É para o ano que tu vai estar motorizada, hein, palomite? Eu disse Já tá escolhendo a moto Oi? Já tá escolhendo a moto Minha mãe, minha mãe, minha mãe, quer que eu comprasse a gente Tem que ver que eu sou de... Pra usar no dia a dia Ah Isso é boa, mas pra usar Não Não Isso é verdade Comprou a CB Twist É A CB Twist é 250, que é baixinha E é boa pra rodar na rua E é econômica Agora eu vou gravar Agora Pronto Estamos aqui, ó Bora palomite, ó Chegando aqui Senhor Antônio Aham E aí, meu jovem E aí, jovem Ali é o dono da casa, certo? Sim Senhor Antônio, o dono da casa Chegou ali a bagunceira, motociclista Ali palomite Cadê o Zabão? Uhul Isso disse que agora Disse que vamos ali na rua fazer compra Disse que vamos no centro fazer compra Ali palomite São Antônio A outra mostrada ali Maristela Minha filha tá por ali Que Isabel É as três máquinas E como a minha é mais diferente Aí eu fico longe Pra não Não distorcer na Na foto Bora, vamos lá Voltei pra pegar o controle O controle do alarme da moto Se não era certo Era começar a andar A bicha presepava Vamos lá Fazer compras Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai fazer o que mesmo? Vai fazer o que aí mesmo? Ai é? Oh que miséria Dizem que vão pegar roupa pra tomar banho Não tem nada não, eu tomo banho com short e com top E tu com short Hã? Dizem que vão pegar roupa pra tomar banho